Então, continuamos a discussão, eu gostaria de começar essa aula fazendo uma revisão sobre as equações de Maxwell, principalmente com relação aos campos, na verdade eu acho que devia ter feito isso no início da primeira aula, antes de começar a discussão, mas de maneira geral a diferenciação entre os campos B, H, E e D não é tão crítica, porque em geral a gente vai estar discutindo os fenômenos ópticos em regiões onde não tem cargas livres ou não tem correntes livres, então são meios não condutores e livres de corrente. Então muitas vezes esses campos coincidem, eles têm unidades ligeiramente diferentes, mas o efeito físico de ambos coincide. Então vamos falar um pouco sobre os campos, o campo elétrico, o deslocamento elétrico, o B e o H. Se a gente tem um meio de elétrico, bom, antes disso a discussão que eu fiz na aula passada, como ela se referia ao vácuo, não faz tanta diferença, a discussão está correta, então eu só quero chamar a atenção aqui então de quando que a gente trabalha com um campo ou com outro. Bom, se eu tenho um meio de elétrico e eu considero a quantidade de dipolos por unidade de volume, dipolos elétricos né, por um volume pequeno ainda que esse volume contenha vários dipolos, eu chamo isso de polarização, então no limite evidentemente isso vira uma derivada né, então isso é a polarização como um efeito dos dipolos elétricos individuais né. Associada a essa polarização, eu poderia pensar que existe uma distribuição de cargas de polarização que é o que está gerando a polarização, que a gente então pode escrever assim né, eu estou só resumindo né, eu não vou deduzir tudo isso que é o objetivo do da teoria eletromagnética né, então aqui densidade de cargas ou carga de polarização. então o campo elétrico total ele vai ser um duas componentes né, as cargas livres digamos assim e as cargas de polarização né, aqui então a gente chama de cargas livres né, embora eu vou colocar aqui entre aspas né, porque por exemplo num num dia elétrico essas cargas não estão propriamente livres né, se não seria um condutor ou se fosse, se elas tiverem sim livres dentro de um de um dia elétrico qualquer, elas iriam para a superfície e ele deixaria de ter um componente de um isolante por exemplo né, então às vezes também a gente se refere a cargas externas né, quer dizer cargas que foram colocadas ali que não são intrínsecas ao meio né, e aqui então as cargas ligadas que são as cargas que são as cargas que foram adicionadas e não aquelas que são inerentes ao meio, a gente muitas vezes define o deslocamento elétrico ou a gente pode preferir trabalhar com o deslocamento elétrico como sendo o seguinte né então dessa forma essa equação nota que aqui eu poderia escrever e eu posso escrever e então eu posso escrever toda uma vez que eu passo o divergente do p para cá eu posso escrever todo esse lado então a equação simplifica e agora eu estou pensando num campo na parcela do campo digamos assim que é produzido só pelas cargas externas que em geral é aquelas que a gente está mais preocupado ou quer saber o efeito delas explicitamente independente daquelas que são as cargas de polarização do meio e aí nota que o d tem a mesma unidade que o p né uma unidade então um pouco diferente do campo elétrico mas são proporcionais né que eu acho que isso que interessa né então muitas vezes a gente pensa em dielétricos e aí e aí quer dizer onde existe uma proporcionalidade entre o d e o e né e daí a polarização é também é proporcional é proporcional diretamente proporcional ao campo aplicado né aqui esse aqui é a suscetibilidade do meio do meio né então a gente olhando para essas duas né e vendo como está sendo escrito o p se aqui tu substitui o p por que e dá para ver às vezes eu estou misturando a notação né o meu epson às vezes é mais fácil botar assim mas não se preocupem a mesma quantidade vou tentar não confundir né então o epson é permissividade como a gente falou e às vezes a gente tinha também definido a constante dielétrica que lá a gente chamou de permissividade relativa né bom então é no meio magnético a gente pode fazer uma coisa parecida né quer dizer o limite para um volume pequeno né dos momentos magnéticos né que da soma dos momentos magnéticos que se encontram na região então um volume ainda grande o suficiente para conter vários desses de maneira que que não se anule o m né e esse m a gente chama então de magnetização então de uma forma analga ao que a gente vinha fazendo a gente tem aqui então as correntes que seria uma analogia o que a gente falou as correntes livres ou externas né aqui a gente chama as correntes de transporte e aqui as correntes de magnetização né porque de transporte porque essas são as correntes que estão levando cargas de uma região a outra né e as correntes de magnetização em geral a gente associa com um laço de corrente né que está restrito espacialmente que daí gera um momento magnético e a soma de todos esses momentos magnéticos é a magnetização do meio né e tanto uma quanto a outra vai gerar um campo né então de novo a gente poderia escrever a corrente de magnetização né dessa forma e e poderia então colocar essa equação na seguinte forma e daí a gente tem uma equação equação que é o o uma equação de fontes que está associada só as correntes de transporte né e aí esse campo aqui a gente chama H então a equação né então a gente produziu dessa forma duas equações que dependem só dos efeitos digamos assim externos ao meio né aqui a gente está olhando só para as cargas externas aqui a gente está olhando só para as correntes de transporte né nesse caso aqui não são efeitos externos mas são aqueles efeitos não intrínsecos ao meio né que não dependem do meio digamos assim né dependem para o transporte mas não são aquelas correntes que estão localizadas assim como aqui não são aquelas cargas que estão fixas né no meio né eu acho que fica tá assim tá claro né o que que eu tô querendo dizer né vou tentar elaborar um pouco mais sobre isso né se a gente tem um meio isotrópico e linear a gente de novo pode imaginar que a magnetização vai ser proporcional ao campo aplicado né e aqui a susceptibilidade e aqui a susceptibilidade magnética aqui eu só esqueci de colocar explicitamente que o meu H então 1 sobre 0 B menos M e a gente pode escrever então para esses meios lineares né então comparando aqui né eu conseguiria colocar o H aqui e juntando com isso né então então certo aqui o Mi continua sendo a permeabilidade magnética, a permeabilidade no vácuo né e a gente tem a permeabilidade e a gente tem a permeabilidade relativa que pode ser escrito dessa forma então eu achei pertinente antes de seguir adiante fazer uma pequena discussão né de como essas essas equações são colocadas né em geral num meio num meio qualquer certo em geral aqui eu vou utilizar mais ou menos a nomenclatura do Faules introdução introdução à ótica moderna né que é um livro da da bibliografia em que a gente tem um as equações de Marx são escritas dessa forma certo então sempre que eu acho que na primeira aula eu coloquei o B né mas então lembra a gente estava falando do vácuo no vácuo os dois coincidem não tem magnetização o E e o D também não tem polarização vai ter uma pequena diferença nas unidades mas a gente consegue entender a física que está por trás dessas equações de maneira não ambígua né que é o que que é o que interessa então agora gostaria de discutir então a propagação da luz né mais ou menos da maneira que a gente vinha falando a gente mostrou então vou para não confundir o U maiúsculo com o U minúsculo eu vou tomar como Psi qualquer uma das componentes dos campos né ou x y z como preferiria a gente tinha mostrado que cada uma dessas componentes obedece uma equação da onda e que a solução né é uma coisa do tipo eu vou seguir a notação do livro embora quando a gente está trabalhando em coordenadas cartesianas eu acho que fica mais explícito escrever uma coisa desse tipo né é é tá então aqui esse R é a gente usa R porque porque usar o x vetor pode parecer que a coordenada x tem uma uma distinção com relação às outras né mas muitos muitos autores utilizam um x vetor para indicar para ficar explícito que está em coordenadas cartesianas mas nessas coordenadas nessas coordenadas cartesianas você está usando um vetor posição para indicar a localização da do ponto em questão né mas então eu gostaria só de deixar claro né que a gente está escrevendo isso em coordenadas cartesianas e não em coordenadas esféricas ou cilíndricas bom como eu tenho uma onda plana o efeito de derivar essa onda plana com relação ao tempo né faz aparecer um um i ômega menos i ômega vezes a própria onda né como a gente está escrevendo ela como uma exponencial a exponencial permanece e quando eu eu faço a derivada parcial dessa mesma onda com relação a uma das coordenadas espaciais nota que esse KR aqui então KXX mais KYY mais KZZ né então derivar com relação a uma das coordenadas espaciais vai zerar os outros termos vai aparecer uma delas que vai sobreviver multiplicado na frente da exponencial que se repete certo e a de maneira análoga e a de maneira análoga e a de maneira análoga então eu acho que aqui dá pra gente inferir né que se eu aplico o operador NABLA né quer dizer que vai ser a combinação dessas três eu vou ter o vetor K recuperado multiplicado pela própria PSI vezes i então em resumo se eu faço uma derivada espacial ou melhor né agora vou pensar no caso tridimensional isso é equivalente a multiplicar a multiplicar Apsi por i vezes K se eu faço a derivada temporal então a gente pode pensar em termos dos operadores isso já é um prelúdio ao formarismo que depois foi desenvolvido na mecânica quântica a gente pode pensar nos operadores o operador temporal como sendo substituído por isso e o operador espacial digamos assim a derivada espacial certo? como sendo multiplicado por isso bom então voltando as equações de Maxwell bom meio isotrópico vou só colocar aqui quer dizer Kx igual Ky igual Kz não condutor né então vou cansar de escrever as equações de Maxwell né mas não faz mal né cada vez que a gente escreve a gente pensa nelas certo? então juntando isso com isso a gente obtém algumas relações importantes então quer dizer esse operador aqui equivale eu posso substituir esse operador por IK então eu vou ficar IK vetorial E igual a menos I esse operador H então primeira equação o I some o menos some né então certo? de maneira completamente análoga eu posso fazer aqui e vou obter certo? e nas outras duas bom o que que isso tá me dizendo nota esses vetores são perpendiculares certo? e ainda se eu pego essa equação e aplico o E escalar a equação 3 né vou colocar assim esquematicamente eu obtenho então a gente tem a seguinte identidade aqui A, B e C são quaisquer campos vetoriais né? vou colocar assim não tem relação com nenhum dos campos que a gente tá trabalhando né? então a gente pode escrever então a gente pode escrever E o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero então aqui é zero como esse termo é igual a esse isso nos mostra também isso nos mostra também que E escalar a H é zero então todos esses vetores são perpendiculares entre si K perpendicular a E perpendicular a H Certo? então multiplicando a primeira equação por ela mesma né? fazendo o produto escalar dela com ela mesma A gente tem bom só lembrando aqui né? o magnético elétrico o vetor de onda porque surgiram outros Ks em outros contextos né? é o vetor de onda aquele que aparece aqui no argumento da exponencial e eu peguei aquela primeira equação que a gente obteve substituindo esse operador por IK e fiz o produto escalar dela com ela mesma e agora a gente usa uma outra identidade eu gostaria de poder desenvolver todas essas identidades com vocês mas a gente não tem tempo hábil né? senão vamos fugir muito do foco da disciplina então eu imagino que vocês viram isso em cálculo vetorial senão a maioria dos livros de eletromagnetismo tem uma revisão dessas propriedades no início então comparando e substituindo então comparando e substituindo o A é o K o C é o K então fica KK o B é o E o D é o E KK e E menos K K E E E K que é zero como a gente acabou de mostrar por serem ortogonais isso e isso é igual então aqui a gente tem o módulo ao quadrado o módulo ao quadrado o módulo ao quadrado a gente pode escrever a gente pode escrever a gente pode escrever como a gente tinha que a velocidade da onda lambda sobre t então isso é um sobre u e mi pode ser escrito bom, já vou fazer isso então assim né lembrando que a velocidade ao quadrado é mi vezes epsilon então mi pode ser escrito como a velocidade sobre epsilon então esse termo então existe uma relação entre as magnitudes dos campos elétricos e magnéticos né foi isso que a gente isso que a gente queria estabelecer bom, a gente ainda pode escrever isso como índice de refração que é definido como a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio né, então e muitas vezes a gente também escreve isso em termos de uma quantidade que se chama a impedância do meio ou do vácuo que como aqui nesse caso z0 impedância do vácuo como diz o nome tem unidades de impedância mesmo a impedância do vácuo é em torno de 300 ohms então 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 isso são algumas alguns resultados que nos permitem começar a entender como são as características dessas ondas eletromagnéticas enquanto se propagam no vácuo ou no meio né bom como a gente pode ver aqui né a onda está se propagando nessa direção né isso aqui está indicando a direção de propagação da onda o vetor de onda e esses campos que são oscilantes lembra que a gente escreveu a componente de cada um desses campos como uma onda plana esses campos oscilam perpendicularmente a propagação da onda então a gente define pode ser útil trabalhar com o que se chama de vetor de de point que é definido dessa forma que justamente indica a direção e o fluxo de energia da onda da onda né né em bates por metro quadrado a a média digamos assim do vetor de point bom ele é proporcional ao vetor de onda né mas então aqui se eu estou pensando num vetor de onda normalizado a proporção entre um e outro é o que a gente chama de radiância certo e a gente pode mostrar bom então se a gente escreve cada um desses campos por exemplo o campo e t como um vetor e zero modulado por um cosseno de k r menos ômega t e o vetor h da mesma forma né eu estou só mudando a a representação né eu estava falando em representação exponencial complexa agora eu estou voltando para as funções trigonométricas só para a gente pensar na média desses vetores né então esse meu campo é um vetor inicial que vai sendo modulado eu vou tentar desenhar aqui no esquematicamente no espaço 3d é um vetor e zero que tem uma deseleção de propagação e ele vai sendo modulado nessa direção né ele vai sendo diminuído e aumentado por esse fator por essa modulação mantendo a direção né e o sentido variando a magnitude bom então o s vai ser isso né a média desses vetores modulado por esse cosseno ao quadrado né em média então se eu quiser saber a média do vetor s vamos pensar assim qual é a média do cosseno ao quadrado de um certo argumento né eu sei que o cosseno ao quadrado de um argumento mais o seno ao quadrado do mesmo argumento é um então se eu faço a média dessa equação né eu sei que eu tô só induzindo né a prova né não é uma prova eu tô só induzindo o resultado a média dessas duas funções é a mesma então se a média das duas dá um cada uma tem que ter uma média de um meio certo? certo? então a média do vetor de ponte é um meio de zero é faz sentido né como esses esses vetores esse vetor é o e zero que vai de zero de zero a e zero e o outro vetor vai de zero a h zero a média vai ser a metade disso né já que a modulação se dá por um cosseno ao quadrado é então aí radiância é um meio certo? que tá me dizendo o quanto de energia em módulo né tá sendo transmitida fluxo de energia né energia por tempo por área né quanto que tá sendo transmitida pela onda bom a próxima etapa assim na entendimento que a gente tá tá construindo seria falar da polarização eu vou deixar isso pra próxima aula pra gente fazer discutir bem a polarização que é uma característica importante das ondas eletromagnéticas né por exemplo eu vou deixar eu vou deixar agora eu estou sugiro só vou deixar muito muito enfim O que é isso?